Música Sou o padre Marcelo Conceição, é sempre muito bom ter a palavra de Deus conosco, alimentando nossa fé. Trago para você um versículo bíblico para enriquecer o nosso dia. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8. Meu irmão e minha irmã, dizia Santa Teresinha do menino Jesus, para mim a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu. Um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento como do meio da alegria. É uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural que me dilata a alma e me une a Jesus. Olhe querido e querida, não importa qual seja a situação que você viva, não importa que circunstâncias você possa estar enfrentando, leve-as a Deus em oração. Ele quer responder as suas orações, ele deseja ouvir suas preces, ele quer saber que você confia nele e você acredita nele, a ponto de ir a ele com tudo o que está no seu coração. A oração é a chave para as respostas de Deus. Há muitas razões pelas quais é importante orar, não importa qual seja a sua situação, Deus está desejando que você fale com Ele através da oração. Vamos falar com Deus. Deus, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Amém. Legenda Adriana Zanotto